Salve, salve rapaziada, está começando mais um vídeo aqui no canal Daniel 025. Galera, no vídeo de hoje eu vou fazer mais um vídeo de limpeza, galera, é isso aí. Para vocês verem aqui, vou mostrar para vocês, olha essa mesa, galera, a situação que está isso daqui, moleque doido, olha aí. Se liga, é isso aí, rapaziada, eu acabei deixando bagunçar aqui, eu mesmo, eu mesmo, galera, acabei deixando bagunçar aqui, mas eu mesmo vou dar um jeito nessa mesa aqui, rapaziada, é isso aí, eu acabei deixando meio que bagunçar, né, e agora eu mesmo vou arrumar, galera, porque eu sou uma pessoa assim, que aquilo que eu faço, eu também desfaço, e aquilo que eu desfaço, eu também faço, moleque doido. Então, fica aí no videoclipe massa aí da limpagem dessa mesa aí, beleza, galera? Obrigado. 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 Esse foi o vídeo de hoje Eu limpando a mesa Daqui de casa galera Então esse foi o vídeo Limpando a mesa de casa E olha só o resultado Deste vídeo galera Dessa limpeza aí Que eu limpei aqui em casa Como vocês viram aí no videoclipe Em câmera rápida aqui No canal Daniel 025 Se liga no resultado aqui galera Olha aí rapaziada Se liga no resultado Aí rapaziada Eita penga Tá um pouco torto mas tá bom Agora sim Eu gosto das coisas bem no meio Você também que tá no meio Eu sou bem supersticionista galera Perfeccionista né quer dizer Sou bem perfeccionista Eu gosto das coisas bem retinho Aí galera Se liga Se liga aí galera Então galera Como vocês estão vendo Esse foi o resultado aí Da limpeza da mesa Daqui de casa Galera Então vou deixando o vídeo por aqui Se você gostou Deixa muito seu like Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito Demorou Ativa o sininho de notificação Pra não perder nem vídeo novo Aqui no canal Daniel 025 Tô indo nessa Tamo junto É nóis Valeu Fui Tchau 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 Tchau